o que tá muito boa só os top de linha pode usar rapaz é verdade eu não tenho tela velho tem um tamanho razoável cara se a gente morasse aqui se a gente morava aqui mano na moral treinava aqui todos os dias mesmo se eu tivesse time tipo treino com meu time velho eu ia treinar aqui só pelo gosto nem tô feliz nem tô feliz eu ia se eu Rocko o ae Oh... Boa! Não vai! Não tem que ir a mais lice! A ver! A bola! Não vai! Não vai! Ela perguntou se tem lugar pra sentar e eu falei que tem no chão Porra, agora você ficou longe, peraí Rapaz, tô sem fuso pra chutar, bicho Boa! Não tinha ângulo pro meio Pode ir na fé Oxê! Oxê! Não deu certo não Depois de perder tudo Onde você quer? Você que manda Não, não, você me diz Eu não sei Corna? Corna? Devagar Corna? É onde tu mandou? Tá bom Tá faltando força na espécie Merda! É difícil É difícil Vem gravar um vídeo dele aí, calma Pois é É muito tarde, né? O campo A gente ia dizer Upper 90 Upper 90 Upper 90 Vai! Bora! Ainda pegou no travessão, viu? Ainda pegou travessão Ainda pegou travessão Ainda pegou É Ainda pegou Ainda pegou Ainda pegou Ainda pegou Que O que é Ainda pegou Que